Música Por salvação A um amor Que nos transforma A um poder Que nos liberta A uma paz Que o mundo não dá Somos a luz A revelar Que tens Em nossa geração Somos a vós Anunciar Jesus Tu és esperança No caminho A salvação O amor Que pode o mundo Verdade Que nos transforma A um poder Que nos liberta A uma paz A uma paz A uma paz Somos a luz Somos a luz A retornar Quem quer Em nossa geração Somos a vós Anunciar Que nos transforma Tu és esperança O caminho A salvação O amor Que pode o mundo Verdade Vida A paz 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 O amor O amor Que forne O mundo A paz Verdade Vida E paz A paz A paz Fica a esperança